Paz, justiça e instituições eficazes, elementos indispensáveis para alcançar o desenvolvimento sustentável no planeta. É por isso que a Organização das Nações Unidas estabeleceu como objetivo o número 16 da Agenda 2030. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Uma responsabilidade assumida pelos 193 Estados-membros que buscam cumprir metas até 2030. E um compromisso do Superior Tribunal de Justiça. Alinhado às ações da Agenda 2030, como a meta de promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos, O STJ realiza em todos os seus canais de comunicação com a sociedade um atendimento virtual voltado para a perspectiva do cliente. Considerando os diferentes perfis de usuários, o STJ desenvolveu produtos que tornam a resolução de demandas ainda mais facilitada. Na central do processo eletrônico, os advogados de todo o país podem iniciar um processo no STJ, enviar petições e consultar os seus processos em tramitação na Corte. E os entes públicos podem enviar processos, incluir documentos e até mesmo prestar informações ao STJ. Tudo pela internet e de forma rápida e segura, sem a necessidade de se deslocar para Brasília. E essas funcionalidades também estão disponíveis no celular, por meio do CPE Mobile. O aplicativo permite ainda acesso público, sem necessidade de cadastro, para realização de consulta processual e pesquisa de jurisprudência. Esse conceito de autoatendimento também é um dos diferenciais do portal do STJ, que reúne em um só lugar os serviços e sistemas mais usados pelos operadores do direito. Acessando o endereço stj.jus.br, é possível emitir guias de recolhimento da União, consultar o Diário da Justiça Eletrônico, gerar certidões e se cadastrar no sistema PUSH de acompanhamento processual. E não é só isso. O atendimento virtual oferecido pelo Tribunal da Cidadania agora também é humanizado. Basta acessar o balcão virtual do STJ usando um computador, tablet ou smartphone conectado à internet. Por meio de videochamada, os cidadãos recebem atendimento judicial individualizado. A interação com os consultores é feita nos moldes do atendimento presencial no STJ, somado às possibilidades que a plataforma virtual oferece, como o compartilhamento de tela para a solução de demandas mais complexas e um chat que pode ser usado por usuários com deficiência auditiva. É o STJ na Agenda 2030, usando a tecnologia e a inovação como aliadas na promoção de instituições mais eficientes, garantia de amplo acesso à justiça e construção de um mundo melhor no presente e no futuro. e no futuro.